Olá, estamos começando mais um podcast de entrevistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Alexandra Mota e estaremos juntos em mais uma edição do Falaí. Hoje eu tenho o prazer de receber o dublê sobre duas rodas, que é instrutor, foi chefe de equipe e acrobata. A sua paixão é o automobilismo e eu tenho o prazer de receber Lindomar Costa. Tudo bem com você, Lindomar? Tudo bem, o prazer é todo meu. Uma grande honra poder estar aqui compartilhando as minhas experiências contigo. Uma honra e seus seguidores. Muito feliz por você ter aceito o convite, viu? Fiquei muito, muito feliz mesmo. Eu que fico honrado. Eu fui pesquisando sobre você e tal, e quanto mais eu fui descobrindo, mais me interessei pela sua história. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Um pouquinho da sua carreira profissional para a gente, para os nossos ouvintes querem saber um pouquinho, para quem gosta de automobilismo, de carro, de dublê, essas coisas. A minha carreira, acho que assim, ela diferencia um pouco, né? Da maioria dos pilotos, porque primeiro pela modalidade que eu acabei seguindo, né? Que é o show de acrobacia sobre rodas. E a forma como aconteceu, eu devia ter um, não me lembro direito, mas devia ser 13, 14 anos, eu trabalhava numa mecânica de caminhões e ficava bem na entrada da cidade. Era uma cidade do interior, em Paraguaço Paulista, cerca de 500 quilômetros de São Paulo. E lá nessa cidade, um dia eu tô lá, debaixo de um caminhão, lá, porque eu era ajudante mecânico na área, não tinha nem passado para mecânica, era ajudante, lavador de peças, e eu vi um barulho de fogos, né? E eu saí, fui lá fora ver o que era, me deparei com uma carreta linda, preta, com uns carros bonitos em cima, aí eu peguei minha bicicleta e fui atrás para ver, né? Eu vou lá ver o que é, tá? O patrão deixou, que ele ficou curioso também, cheguei lá, era a equipe do Carlos Cunha, que era o Show Fantástico Chevrolet. E isso foi antes do almoço, eles iam fazer uma carreata, fazer um show lá em Paraguaçu, e eles faziam uma carreata antes do show. E eu não sabia o que era, tal, na hora do almoço, eu passei aonde era o local do show, que eu fiquei sabendo, e me informei, né? Na época lá com os pilotos, tal, depois, pelo tempo, que eu acabei conhecendo ele, virando amigo desses caras, depois de muitos anos, e eles falavam, vai começar a noite, vai ser por volta das oito horas da noite. Falei, ah, tá bom. Eu fui, almocei, tomei banho e não voltei a trabalhar. E fiquei lá na, era a fonte, né, em frente à estação do trem, e fiquei lá assistindo o show do Carlos Cunha. Foi aí que despertou a paixão por carro, em duas rodas, pelo show e tudo mais. Foi exatamente aí que a coisa começou. E aí você tinha 13, 14 anos? Isso, até então eu nem, não tinha habilitação, continuei morando no interior, só que aquilo bateu tão forte, quando eu fiquei na estação sentado lá do meio-dia, uma hora, eu fiquei sentado lá no muro da estação até terminar o show, que terminou 10, 11 horas da noite. Aí a hora que eu vi o carro passando na rampa e andando só em duas rodas, aí eu fiquei enlouquecido com aquilo, né? E os anos passaram e eu todo dia pensando naquele negócio. Nossa, eu vou ser piloto, eu quero ser piloto em duas rodas, eu quero andar em duas rodas. todo dia. E depois de muitos anos, eu terminei o serviço militar na cidade do interior, onde eu morava, e vim para São Paulo. Qual cidade? Paraguaçu Paulista. Nossa, você falou 500 quilômetros? É, da 482, exato, aqui, da minha casa até lá, 482 quilômetros. É, arredondando 500. Meu pai nasceu em Piquet, ali no Vale do Paraíba, um pouco mais para frente, depois de Taubaté. Isso, você conhece, porque eu morei um tempo lá em Cruzeiro, com o Esteves, né? O Esteves mora lá hoje, e eu morei um tempo lá com ele em Cruzeiro, por causa da equipe, né? Por causa do show, na época, eu era o chefe da equipe, eles foram para lá, a carreta foi também, e para ficar mais fácil, eu acabei morando lá uns meses, lá, por isso que eu conheço onde o seu pai morava lá, onde o seu pai mora, Piquet. É. Então, aí, Paraguaçu era uma cidade pequena, né? Opções de emprego eram poucas, né? Ou você trabalhar na usina, ou você trabalha de mecânico, ou trabalha no comércio. E aí, eu vim para São Paulo para tentar outras coisas, como eu tinha o sonho de ser piloto, lá eu não poderia ficar. E eu vim para cá e fui trabalhar como motorista de ambulância, logo de cara, saí da graxa, do preto, né? E já vim direto para a ambulância. Aí, comecei a usar branco, com poucos meses de trabalho aqui na ambulância, passei a motorista, aí eu conheci o Ricardo Serata, que foi, depois de algum tempo ele virou meu, eu, né? Eu me tornei compadre dele, batizei o primeiro e único filho dele, né? Com a Regina Serata. E, a partir daí, criou-se um vínculo de amizade e tal, e eu era muito querido por ele. Ele me levou para Interlagos, para trabalhar em Interlagos com a ambulância. E aí, foi quando tudo começou, e eu começava de manhã em Interlagos e saía de noite. Era treino de moto, era treino de carro, era treino de tudo. Foi aí que eu me deparei novamente com alguém andando em duas rodas. E aí, começou a trilhar. Esse cara começou a me treinar, não deu certo, né? Por alguns motivos. Aí, eu preparei, recuperei o carro, preparei ele de novo, e fui atrás de alguém que pudesse me treinar. Aí, conheci o Fernando Bertolucci, que, por coincidência, já tinha passado pela equipe Esteves. Aí, ele me convidou para treinar na equipe dele, que estava começando. E, num desses treinos, no Parque da Água Funda, hoje é recente exposição em imigrantes, eu estou treinando lá, eu, o Ricardo Serata, o Fernando Bertolucci, e um pessoal amigo dele. E apareceu o Esteves, que estava fazendo um show do lado. Ele ia fazer apresentações lá do show Volkswagen Espetacular. Aí, ele passou lá, cumprimentou o pessoal que ele conhecia, e me apresentaram para ele. Aí, eu fiquei enlouquecido. Eu falei, olha, eu quero fazer parte da equipe, me chama, tal. Ele viu a gente treinando. Ele falou, olha, eu vou montar um esquema novo. Isso era em 89. 88 para 89. Ele falou, eu estou montando um esquema novo, tal. E aí, a gente conversa. E eu fiquei direto nessa ilusão, até conseguir entrar na equipe. E aí, eu entrei na equipe como ajudante, né? Na equipe Esteves, que representava, na época, a Volkswagen do Brasil, a maior indústria automobilística da América Latina. E, a partir daí, é que a coisa fluiu, né? Eu fiz o primeiro show em Cubatão, né? Eles já estavam lá. Ele falou, olha, vem para cá, tal. Aí, participei do show lá, assim, só fazendo a retaguarda, ajudando a desmontar, montar, aquela coisa toda. E ele me chamou para fazer um teste. Aí, fiz o teste. Ele falou, olha, mas vai começar de baixo. Calibrando pneu, aprender tudo show. Em cinco meses, eu já era piloto, chefe da equipe e o piloto da carreta. Então, eu já coordenava todo o show, já dominava tudo. Nossa, foi uma sorte, então, para você ter conhecido essas pessoas, né? Eu acho que é o destino mesmo, né? Foi Deus que colocou eles no teu caminho, porque, do nada, você já foi para Interlagos, né? E já foi meio caminho andado, para você conseguir, né? Eu estou olhando esse quarto, eu estou vendo esses capacetes, esses macacões aí. Nossa Senhora! Não, tem pouca coisa, né? Dá vontade de pegar, colocar isso e ir para Interlagos, ó! Dá mesmo, dá mesmo. Interlagos é o palco, né? Da velocidade, é onde tudo começa. Para quem é do interior, é assim, como você falou, estou da sorte, né? Você vê, a maioria, a equipe Esteves, a equipe do Carlos Cunha, a equipe de Jota Cardoso, por onde passava, deixava um rastro, assim, de sonho, de desejo, né? Então, assim, o que aconteceu comigo com 13 anos, eu vi acontecer durante toda a minha trajetória na equipe, que eram pessoas pedindo telefone, na época tinha e-mail, não lembro, nem se acha que nem tinha e-mail, né? Era telefone, para fazer contato, para poder ligar, que o sonho do cara era ser piloto. E eu falei, ó, acredita no seu sonho, vai atrás, corre atrás, que você consegue e tal. E eu consegui, eu era do interior. Então, para eu conseguir entrar na equipe Esteves, eu acho que teve muita coisa da lei da atração, né? Que a gente fala hoje, está mais fácil, tem mais acesso a esse tipo de coisa. Mas, na época, eu acabei, vamos dizer assim, praticando a lei da atração inconscientemente, né? Porque era aquela coisa, olha, eu vou ser piloto, eu quero ser piloto, eu sonhava com aquilo, eu jantava aquilo, eu almoçava aquilo, vim para São Paulo com esse propósito. E o destino foi, a primeira pessoa que eu conheci, uma das primeiras pessoas que eu conheci no ramo de ambulância, de remoções, em particular, foi o Ricardo Serata, que era piloto, né? Na época de marcas e piloto, né? E ele corria, ele era um excelente piloto, depois virou preparador de carro, e é o cara certo, ele, o cara, me leva para Interlagos. Então, assim, o destino foi, 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 foi. E ele foi o responsável, assim, praticamente 90% de eu conseguir realizar meus sonhos, né? O Ricardo Serata, infelizmente hoje não está mais conosco, mas ele foi praticamente o 90% de tudo que aconteceu foi ele. Ele foi atrás, ele me levava para o litoral para poder, como é que se diz, tentar entrar na equipe para treinar, para ir atrás dos teus, tudo era ele. Então, essa molecada, essa garotada hoje que sonha, hoje tem muito mais fácil, tem escolinha, o cara vai lá, paga o curso, parcela em cartão, vai lá e treina, vila-piloto, pode andar de kart, pode andar de turismo, pode andar, tem uma série de opções, né? E na minha época era muito gratificante, porque eu tive a honra, né? De ver, eu andava nos box para cobrar ambulância, eu cobrava a ambulância do treino do Djalma Fogaça, eu cobrava do Dimas de Mello Pimenta, do Daniel Serra, do Fábio Souto Maior, do Ingo Hoffman, tinha uns caras que não gostavam muito de mim, que eles não gostavam de pôr a mão no bolso. Lá eu conheci o Rubinho, era garotinho, conheci o Christian Fittipaldi, estava iniciando a carreira, então, assim, imagina um cara do interior, dentro de Interlagos, vendo aquelas feras do automobilismo, deslumbrado, que era a Stock Car, que é aquele opalão antigo, que hoje é o de Stock. Então, assim, eu fui muito, muito abençoado. O Fogaça, o Djalma, ele dirige caminhão, mexe mais com caminhão, né? Na época, ele pilotava opala, na Stock Car. Então, eu fiquei em Interlagos, trabalhei um bom tempo em Interlagos, nesse bom tempo que eu trabalhei de ambulância, pela Liga de Ambulância, que eu conheci o Menon, né? O Menon, ele cuidava da parte do resgate lá, né? E eu fazia parte com a ambulância. Então, o Menon dava aquele apoio na pista, e eu ficava lá nos treinos, socorrendo. Trabalhei na Mil Milhas, nos maiores eventos que teve em Interlagos, eu tive a honra de participar, né? Na parte ali de resgate com a ambulância, e conhecer todos esses pilotos. Hoje, o filho do Fogaça, o Fábio, também, ele está correndo, né? Ele faz a Copa Truck. Isso. O Fogaça, eu tenho ele no Instagram, eu acompanho, né? Eu me divirto muito com ele, com as brincadeiras dele, as palhaçadas dele, é muito divertido ele, né? Ele, daquele tempo que eu via na Interlagos, até hoje, é o mesmo cara, brincalhão, humilde, né? Cara 100%, muito agradável, muito agradável. Ele é brincalhão, mas o filho dele já é sério, né? Bem sério, assim, o filho dele. o filho dele eu conheço muito pouco, que eu conheço pelas redes sociais, mas é, geralmente não sai igual o pai, né? Mas o talento é o mesmo, isso que é importante. E você também, tem uma filha que também gosta de automobilismo, né? Tem, a Paola, ela começou por acaso, assim, nesse treino que eu fiz com o meu xará lá, o Lindomar de Minas, né? De Araxá, se não me engano. Lindomar lá, que é instrutor de trânsito lá em Minas, e o sonho dele era fazer um treinamento mais avançado e aprender duas rodas. Eu falei, ó, vem pra cá, a gente treina e tal. Ele veio, e nessa de treinar ele e de inaugurar o canal lá do Equilibri Car, a Paola despertou a curiosidade por kart. Aí, fomos treinar, começamos com a Alan Massaini, né? Dando aula pra ela, nunca tinha sentado num kart. E depois do Alan, a gente teve a honra, né? O prazer e a felicidade de ser convidado pelo Mauro Competições, o Maurão, né? De falar, olha, eu vou passar pra ela aí, se quiser, ofereço pra ela o treinamento e tal. Aí a gente fez um acordo e ele passou a treiná-la na Mauro Competições. E foi muito gratificante, porque é uma equipe super estruturada, ele fez muitos campeões, né? E Tony Canahan e o Luciano Zanjariloni e o... fez o... que tá correndo na Stock Car agora. É... Bom, vou lembrar o nome. Bom, tem no Cacabueno, Sérgio Gimenez, todos esses caras, a maioria passou na mão do... do... Santini, não. Do Maurão. Santini, não lembro. Não. Tony Canahan. Tony Canahan. Tony Canahan. Eu sei que são inúmeros, inúmeros, né? Pilotos aí consagrados que, né? Que o Maurão... Então, ele tem uma trajetória, né? Teve até uma passagem com o Ayrton Senna e tudo mais. Então, assim, a gente teve essa felicidade, né? E... e essa vantagem dela começar com o Maurão. Ai, que bom. É... Aí veio a pandemia, né? E começou a ficar muito complicado de... Com a escola, com o kart, com tudo e tal. Isso aí foi deixando ela estressada. Ela falou, pai, eu quero parar. Ela tava indo muito bem. O Maurão já... de cara, já colocou ela no Rotax, né? Que é um kart super violento, forte. Aí, pra... Principalmente, quem tá nesse ano, ela se adaptou muito bem. Tava virando 43, eu não lembro se era na Aldeira Serra, ou na... na granja, e... Tava, assim, tinha... Tava tudo pra... E aí, com essa pandemia, ficou um negócio muito chato, né? Muito esquisito pra treinar, aí fecha, abre, fecha, abre, não vai ter treino, né? Aí, ela falou, pai, eu quero parar. Foi, tá bom. Quer parar? Ela falou, eu vou voltar, só depois que passar esse negócio da pandemia, porque tá muito estressante, a gente tá trancado dentro de casa, 24 horas, aí, assim, agora que começou as aulas online, é muito puxado, aí eu falei, não, vamos parar, então. Aí, ela resolveu parar, paramos, vamos retomar, se ela quiser, após pandemia. E me fala uma coisa, como é que surgiu o show de acrobacia no Brasil? Esse show surgiu em 1966, 67, 63, peraí, me deu um branco, é 60 alguma coisa, 63 ou 64, se não me engano. Foi no lançamento do Sinka, do Sinka Chambor, do Sinka, a Sinka, no lançamento, no lançamento, é o Williams, que lançou o Sinka, na época, ela precisava fazer uma promoção desse show, promover o lançamento do show, e eles contrataram um piloto francês chamado João Suni, aí o João Suni veio para o Brasil, fez inúmeras apresentações, Rio de Janeiro, São Paulo, Interlagos e tal, e nessas apresentações, por coincidência, tinha um piloto de avião, que chamava, que chama, ele é, Eucrides Pinheiro, que foi o pioneiro em show automobilístico no Brasil. Aí, Eucrides Pinheiro, ele já conhecia o show do João Suni, porque ele viajava para a Europa, para a França e tal, porque ele trabalhava, não lembro se era figurífico, não lembro o que era, fazendeiro, os executivos, e ele sempre viajava para a Europa, e lá ele assistiu esse show do João Suni. Aí, depois, o João Suni veio para cá fazer show, e ele teve esse contato, por coincidência, o Eucrides Pinheiro era de Rancharia, do lado de Paraguai Sul Paulista, ele morava, nasceu lá em Rancharia, do lado de Paraguai Sul Paulista. E ele, aqui em São Paulo, ele fez contato com o João Suni, assistiu as apresentações do João Suni, o João Suni passou toda a coordenada para ele, ele se preparou, treinou, acho que o primeiro treino dele, recorde, tudo foi com a perua Kombi, e aí ele passou a dominar o show Sinka, e aí depois a Sinka, não lembro se fechou, não lembro direito a história, eu sei que ele foi para Chevrolet, e aí ele iniciou o show fantástico Chevrolet, que não era fantástico Chevrolet, era show Eucrides Pinheiro, show, alguma coisa assim. Aí ele passou a fazer show para Chevrolet, com Zopala, Chevrolet, Veraneio, todos aqueles carrão. Ele andava em duas rodas, e aí ele foi o pioneiro. E aí, depois ele tentou voar e tal, foi quando ele parou, né, com o show Chevrolet, e na época o Esteves, que já trabalhava na Kleiser, o Esteves saiu da Kleiser para entrar na Volkswagen, e o Carlos Cunha trabalhava com o Esteves. Aí o Esteves apresentou o Carlos Cunha para o Cris Pinheiros, e aí o Cris Pinheiro contratou o Carlos Cunha, porque o Esteves ia ficar um tempo parado para reformular todo o esquema dele, e aí iniciou a carreira do Carlos Cunha com o Chevrolet, depois eles se desligaram, o Carlos Cunha montou a equipe dele, o Euclis Pinheiro parou, e o Carlos Cunha deu sequência, que virou o show fantástico Chevrolet, que eu conheci lá em Paraguas Paulista. Ah, tá. E qual foi o momento mais importante na sua carreira e o mais difícil, até hoje, desde quando você começou? Olha, o mais importante, teve vários, né, fiz muito show bacana, muito show legal, assim, minha ascensão na entrada na equipe foi muito bom, mas eu acho que, assim, uma coisa que deu, acho que deu aquele boom na minha carreira e que hoje, até hoje, tem frutos disso, né, foi quando eu, depois que eu saí da equipe Esteves, eu já não estava mais na equipe Esteves, continuava como instrutor, como piloto, estava fazendo algumas coisas, eu fui chamado para dar um apoio para o lançamento do Audi A1, através da, de uma amiga, é, Audi A1, a Audi ia lançar o primeiro cupê, né, da Audi, o primeiro carro cupê da Audi, e... Eu nunca, nunca dirigi um Audi. Nunca dirigiu? Olha, você precisa dirigir, você vai ficar maravilhada, porque é um carro fantástico. É bom carro. É, para você ter uma ideia, na época, igual você também, eu nunca tinha dirigido um Audi, né, eu dirigia Gol, os carros da Volkswagen, e vários outros carros e tal, mas eu nunca tinha entrado no Audi. E... Ele deve ser bem confortável pelo preço, né? Ah, é, é uma coisa fora do... É fora da curva, como diz meu amigo Luciano. Então, assim, quando eu dei aula, eu estava dando, na época, eu estava ministrando aula para quem tem medo de dirigir, né? E aí, eu fui dar aula justamente para quem? Para uma menina, uma moça que trabalhava no marketing, Gianni Alonso, chamo ela. Ela trabalhava no marketing da Audi, ela começou com o Ayrton Senna, quando o Ayrton Senna trouxe a Audi para o Brasil. É parente do Fernando Alonso? Não, não, não é, não. É Gianni Alonso, só o sobrenome. E aí, ela me ligou, falou, preciso fazer aula, que eu tenho medo de dirigir. Eu falei, não, pois não, vamos marcar. Ela marcou na Audi, a Audi era lá, perto do aeroporto ainda, com o Goiás lá, e aí fui para lá, fiz uma reunião com ela, comecei a fazer a aula dela. E foi aí que, o primeiro contato, passaram-se alguns anos, é, passaram-se alguns anos, ela me liga, falou, ela sabia que eu fazia show automobilístico, aquela coisa toda, ela falou, não, me ajude e tal, vai ter um lançamento de um carro. Ela falava o nome do carro, não fazia nem ideia do que era, né? Então, aí eu falei, não, eu vou até aí, fiz a reunião com ela, e com os pilotos lá, com o pessoal da agência, estava o presidente da Audi, diretor de marketing e tal, e eles queriam saber se dava para fazer algumas evoluções com o carro, no quinto subsolo de uma obra, que hoje, essa obra, hoje é o prédio da Google, do Google, né? Ali na Faria Lima. E na época, o lançamento foi em 2009, 2010, se eu não me engano, 2009, é, o lançamento, o prédio em obra, é um, foi fantástico aquilo, eles construíram uma estrutura, e o lançamento do Audi A1 foi no quinto e sexto subsolo. Então, você imagina o que os caras tiveram que fazer, para conseguir fazer um lançamento no carro, e era um lançamento muito dinâmico, né? Foi aí que eu entrei, que eles, os pilotos que iam participar, eram o Sérgio Jimenez, né? Era pela Tio Drive, uma empresa de evoluções com o carro, que ela faz toda uma performance de test drive, e tudo mais, dá curso, treinamento, essas coisas, e a Tio Drive, é, contratou o Sérgio Jimenez, fazia parte da equipe dele, o Nicastro, André Nicastro, o Maurício Sala, que, né, o Maurício Sala é consagrado, já foi ex-Fórmula 1, né, correu com cena e tudo mais, o Beto Grécia, né, e aí esses pilotos estavam lá, só que eles não tinham aquela habilidade de fazer aqueles cavalos de pau, aquelas derrapagens controladas, né, e algumas revoluções com o carro, e aí me chamaram, eu fiquei, né, enlouquecido com aquilo, eu falei, meu Deus, eu ensinasse a estrada. comercial do Audi. É, aí eu fiz o lançamento, e aí eu tive a honra de ser convidado para participar do lançamento, aí ficamos, assim, há três, quatro dias fazendo o lançamento do Audi A1, né, e foi uma das coisas que eu acho que, assim, foi mais gratificante, assim, inesquecível, que deu um boom na minha carreira, até hoje eu colho frutos disso, né. Aí você ficou ensinando para os pilotos, você ensinou para os pilotos, fazer derrapagem, e o que mais? É, porque, assim, a ideia deles era fazer um, tem um vídeo no YouTube, tudo lá no meu canal, lá tem um vídeo, é, você começava o lançamento, os convidados entravam no carro com você, uma, duas pessoas, você ia pilotando, né, no caso eu e os outros pilotos, e aí dava a largada, você já descia uma rampa, e aí você, em alta velocidade, aquele monte de luz e tal, você passava no meio dos, dos pilares, né, da garagem lá, ia contornando os pilares, e aí em determinado lugar, foi? É difícil, hein? Muito, muito, nós treinamos muito, e aí nesses, nesses pilares nós começamos a fazer slalom, aí fazia um cavalo de pau, depois tinha uma rampa, que você ficava fazendo um pêndulo com o carro, aí tinha um corredor, que você chegava a 90 por hora, no corredor, dentro do estacionamento, era muita adrenalina, muito, muito. Mas quem escolhia esse roteiro aí, era você que falava, vamos fazer isso, ou eles que já vinham com essa programação em mente, eu quero que seja feito um comercial nesse estilo. É, na verdade não era um comercial, era o lançamento do carro, era para lançar o carro para o público final, assim, né, para aqueles, o pessoal, os admiradores da Audi, né, os compradores, os clientes Audi, e os possíveis clientes de Audi, porque na época, como era um cupê, era um lançamento, então despertou curiosidade de todos, então a ideia era trazer o maior público possível, né, poder aquisitivo, para adquirir um Audi A1 na época, e os concessionários e tal, eu me lembro que até coincidiu no Dia das Mães lá, teve um evento para o Dia das Mães, e a ideia era essa, era mostrar o novo produto da Audi, que era o cupê, e era um carro fantástico, acho que era o primeiro carro com start-stop, no Brasil, tinha uma série de coisas, assim, muito diferente do carro, e aí a ideia era assim, ou eles me apresentavam, e a gente precisa fazer isso, dá para fazer? Eu falei, só ir no local, chegamos no local, aí eu defini, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer aquilo, aqui dá para fazer um cavalo de pau, aqui dá para fazer tal coisa, e aí eles deram aquela enfeitada, né, que eles dão no negócio, e ficou maravilhoso, ficou show, e o Beto Gresser, né, que hoje é um irmão, um amigo, assim, eu devo muita coisa para ele, porque assim, o que eu aprendi, né, com a Tio Driver, Beto Gresser, Rana Shiro, e todo esse pessoal da equipe dele, então assim, foi muito gratificante, porque você, né, eu já estava meio que parado, só dando aula e tal, e de repente ele falou, olha, você vai participar, eu tinha que ir lá só mostrar que dava para fazer, explicar para ele como é que fazia, e depois pegar a minha, e ir embora, aí ele, né, me deu essa chance de participar, e foi muito gratificante, eu imagino, até hoje eu me sinto honrado, foi um privilégio, né, tem coisas que marcam na vida da gente, acho que foi uma das coisas mais importantes da minha carreira, né, a equipe Esteves foi, assim, um sonho que eu realizei, e graças a ela, né, que eu consegui, né, que eu tenho essa participação da Audi, e tudo mais, mas foi uma coisa marcante, porque o show em si, ele é muito, ele era sempre a mesma coisa, teve os lançamentos, por exemplo, do Audi, do Audi não, do Gol Geração 5, que foi logo depois da Audi, o Gol Geração 5, foi um lançamento histórico da Volkswagen, né, foi para 10 mil pessoas, 9 mil pessoas, numa arena que eles construíram no estacionamento da Volkswagen, estava lá todo o presidente da República, estava o presidente da Volkswagen Mundial, da Volkswagen do Brasil, então, assim, toda a diretoria, e convidados, celebridades, concessionários, eram 10 mil pessoas, e o mestre de cerimônia, para você ter uma ideia, foi o Luciano Huck, a banda, não vou lembrar o nome da banda, daqui a pouco eu te lembro, mas foi um jogo, e a Ivete Sangalo é que fechou o evento, com o trio elétrico, eu adoro a Ivete Sangalo, eu adoro a Ivete Sangalo, então, assim, foi marcante, marcante, não entendi? A Ivete Sangalo, ela é simpática, ela é bem animada, assim, divertida? Olha, segundo, eu não tive contato direto com ela, eu trabalhei um tempo com televisão, e meus amigos chegaram a entrevistar ela, dizem que é um doce de pessoa, o que você vê na televisão é, ela não tem estrelismo, trata todo mundo muito bem, segundo informações que me passaram, da época eu trabalhava com televisão, dizem que, mas o show dela, arrebentou lá, no lançamento do Gol Geração 5, foi outro momento marcante. Ai, que legal! Eu torço tanto por ela, gosto muito dela. É, fantástico. E, nossa, mas, sabe que eu estou surpresa, não é que eu estou surpresa, assim, é que, durante muitos anos no Brasil, tinha só Volkswagen, Ford, Fiat, e Chevrolet, ou General Motors, né? Isso, só tinha, é, só tinha essas três marcas de carro aqui no Brasil. É muito recente, acho que, acho que a partir de 2010, um pouquinho antes, talvez, que começaram a vir as outras, né? Empresas de carro, que seria a Renault, a Citroën, a Nissan, a BMW, a Audi, essa é o Brasil. Então, para você, ser o primeiro, talvez o lançamento do Audi, da Audi, não, Audi 1, né, do carro, da marca Audi. Isso, A1. Foi um privilégio, né? Porque, não tinha no Brasil, ninguém tinha, né? E, estava no começo, então, era tudo novidade, então, nossa, foi um privilégio muito grande, né? Agora, a gente já está acostumado, agora é comum, é normal, né? É verdade. São carros aqui importados, né? Realmente. Naquela época, era difícil, você via no exterior, mas, no Brasil, não tinha. É, para você ter uma ideia, o Beto Gresser, né? O Betinho, que a gente chama o Betinho, deu um treinamento para a gente sobre o carro, porque era tão novo, tinha tanta novidade, era tanta coisa diferente, né? Nova tecnologia, que a gente tinha que fazer um treinamento, antes de iniciar o treinamento com o carro. Então, assim, porque era muito, muito novo. Os carros importados começaram na década de 90, na era Collor, que veio o Lada, né? Depois começou a vir os carros franceses, e aí veio, veio, veio a evolução, o Senna trouxe a Audi, né? Que era o carro de alumínio, mais leve, aquela coisa toda, o Audi A3, né? Acho que foi, e aí veio, começou a ter a evolução, e aí a Audi bombou, né? No Brasil, quem não gosta de coisa boa, né? E a Audi bombou, e aí, por coincidência, eu tive esse privilégio, como você mesmo disse. E o A1, ele era automático já? Era automático, um câmbio esportivo, né? Você poderia dirigir ele na... Foi a primeira vez que eu vi um carro com... Com... Que eu chamo borboleta, né? Peraí que eu vou lembrar o nome. Ele tinha a opção de você trocar a marcha na seletora, no pedal shift, né? Na seletora, e no volante, que é o pedal shift, e deixar no automático, ele fazer tudo sozinho, ou você caminhar mesmo no câmbio, pra frente, pra trás, né? Que é pra ficar mais esportivo. É, foi a primeira vez que eu vi um carro assim, entendeu? Primeira vez que eu tive essa... Essa experiência com o carro, com todas essas opções, né? Automático. Automático, a gente tinha, assim, né? Alguns carros que a gente já tinha o Santana automático, outros carros aí que... Nacional, inclusive, automático, e outros importados que eu já dirigi. A Mercedes do Esteves, o Esteves tinha uma Mercedes maravilhosa, e virava e mexia, dirigia o carro dele, que também era automático. Mas não era essa tecnologia, né? Trocar as marchas no volante, na seletora, deixar esportivo, era um carro com start-stop, você parava, freiava o carro, ele parava, ele desligava, você tirava o pé do freio, ele ligava. Então, assim, era uma evolução, assim, coisa de cinema. E você fez curso de dublê, ou Lindomar? Não, o curso que eu tive, tudo que eu aprendi, foi na equipe Esteves. Pilotar, né? E um pouco, eu tive noção de pista, essas coisas, com o Ricardo Serata, que lá em Interlacs, para trabalhar lá, com ambulância, na pista, aí o Ricardo Serata passou, né? Toda a coordenada, olha, quando você for socorrer um piloto, lógico que a pista vai estar liberada para vocês, vocês precisam ter noção para não sair fora da pista, aí ensinou a parte de tangência, frenagem, e você todo dia ali, andando, e ele dando as coordenadas, você acaba pegando, né? Lógico que você não está no nível dos pilotos que competiam na época, mas você acaba prendendo o arroz com feijão, vamos dizer assim, e até porque a gente andava nos carros que não era preparado para correr, a ambulância passou a correr o pessoal, mas você sabia a parte teórica, mais ou menos a parte prática ali, que dentro das condições do carro, você conseguia aprender uma coisa. E na parte de dublê, a equipe, quando tinha alguma filmagem, alguma coisa, que fugia um pouco, né, da coisa, aí a gente ia atrás. Então, na época, tinham vários dublês que faziam algumas coisas aí para a televisão, a gente pesquisava, a gente ia atrás, e aí a gente treinava na equipe. Dentro da equipe, a gente treinava para poder chegar no dia da gravação, a gente está apto a fazer. Mas geralmente, não era nada de pular de prédio, luta, essas coisas, era com carro. Então, era fazer cena com carro. Então, se era um dublê do cara, a única cena que foi assim mais, vamos dizer, diferente, que os pilotos já faziam, os pilotos da equipe esteve, Jota Cardoso, Carlos Cunha, né, alguns já faziam essas acrobacias. Então, vem desde lá de trás, que era voar no teto do carro, né, ser amarrado no para-choque. Então, um ia passando para o outro. Quando você entra na equipe, você acaba aprendendo. E foi quando eu fiz uma cena muito bacana com o Jarson Brenner. Um pouco antes de ele se sofrer aquele acidente, aquele atentado lá, tentativa de assassinato lá com ele, na Trabalhadores. Então, isso tem que contar. Quantos filmes que você fez como dublê? Olha, filmes, é difícil lembrar, né, porque, geralmente, a gente fazia, por exemplo, comercial, que eu me lembro, assim, os mais marcantes, eu fiz um comercial para o Apolo, na época, que foi no Espírito Santo, a gente fazia os shows e, como era o lançamento do carro, a gente levava o carro junto, que estava sendo lançado, no caso, era o Apolo. E aí, o Apolo, eu chegava lá, eu contratava um agente, eu falava, eu preciso fazer um comercial do Apolo, tem que ser, aí já vinha, dá para fazer, dá. na época, o Esteves não estava viajando mais, eu que viajava com a equipe, que todo mundo aponta, e aí eu fazia o comercial, aí teve várias coisas desse tipo, sabe, chegar num determinado estado lá, com o lançamento do carro, ó, precisa gravar um comercial, um comercial para concessionária, ou para o pessoal lá, aí você acabava gravando lá o comercial. E um dos que marcou também foi o filme, foi o Corinthians. Você falou do, você estava falando do Gerson Brenner, né? É, o Gerson Brenner, nós fizemos um sonho maluco para o Gugu Liberato, né? Quem é da minha época lembra o sonho maluco. O sonho maluco era um programa que eles, o público escrevia uma carta para o programa, para a produção, e narrando o sonho maluco dele, ó, meu sonho maluco é tal. E aí um deles ligaram para o Estef, e falou, ó, tem uma menina aqui que tem um sonho maluco de ver o Gerson Brenner voar amarrado no teto do carro. Ela quer matar o Gerson Brenner. E é lógico, quando teve um problema com o Agnaldo Timóteo, falecido do Agnaldo Timóteo, ele foi fazer uma cena com um piloto lá no AIMB. Nessa época eu trabalhava com ambulância e o piloto foi fazer um voo com ele na época e não tinha rampa de recebimento e o carro deu uma chicotada que a gente chama. E o Agnaldo Timóteo teve uma lesão na cervical, na coluna. Ficou internado, se recuperou, tal, mas aí o Silvio Santos proibiu de qualquer artista na SBT fazer qualquer tipo de cena. não é só com dublê. E depois, por coincidência, eu já fazia parte da equipe Esteves, foi quando chamou o Esteves pra fazer, foi lá no Parque da Água Funda, que hoje é recente exposição Imigrantes, foi a gravação. Era o Jarson Brenner era amarrado no teto de um assaveiro, através de uma madeira, um rack que eles colocam, aí é fixado, aí você sobe, deita de peito assim no teto, né, em cima daquela madeira, com o macacão molhado, balaclava, aquela coisa toda, e aí você, o carro vem a ser amarrado por um cinto de segurança nas suas pernas, atrás, aqui, né, e o carro vem a uns 60, 65 km por hora, passa na rampa, e ele transpassa uma barreira de fogo, um arco, né, ele transpassa essa barreira de fogo, pousa na rampa, dá um cavalo de pau, e tudo isso você é amarrado lá, entendeu? E foi... Você não tem medo de fazer isso? Então, hoje eu teria, né, hoje eu diria pra você que eu ia pensar duas vezes pra fazer, mas na época, você tá tão ligado ali, tão entrosado com tudo, e que você faz sem medo, sem nada, porque você sabe que, assim, o voo é um número muito preciso, né, no dia tava até chovendo, por coincidência tava chovendo, é um voo, assim, o Estef era um cara, era assim, era o campeão de voo, né, o cara me ensinou voar, pra você ter uma ideia, eu voei durante seis anos na equipe, todo santo dia, voando com o carro, e ele me deu todas as coordenadas pra voar, que eu nunca tive um problema em voo. É um dos números mais precisos que existe em show automobilístico, ou qualquer coisa de carro, é voar. Você não pode errar. O carro não pode falhar, o carro não pode falhar. Daqui a pouco mesmo, eu vou fazer uma cena, vou ser coach de um rapaz que vai fazer o Agnaldo Dublê, Agnaldo Bueno, que é um Dublê, ele vai fazer uma cena de capotamento. Então, daqui a pouco, eu tô lá com ele pra fazer essa cena. Mas a cena de capotamento, você vem com o carro, calcula mais ou menos a velocidade e tal, você já sabe onde o carro tem que cair, por causa do enquadramento e tal, carro voa, capota, corta a cena, aí explode o carro e tal. Não tem essa problema. Mas no voo que você precisa voar, o carro vai no outro dia, tem outro show, tem... E vai ficar um ano, dois voando com aquele carro, você não pode errar. Entendeu? Não pode errar de jeito nenhum. Então, eu confiava muito. É. Mas assim... Então, eu tava vendo uns vídeos lá no YouTube, né, de manobras. Sim. Seus. Nossa, treinando manobra. A minha dificuldade é dar ré. Legal. É de dar ré fazendo manobra. Gente! Eu fiquei... Quando o carro começa a andar e aí ele fica em duas rodas, nossa, aquilo dá um frio na barriga. Eu não sei se eu teria coragem de fazer aquilo, não. Não sei. Não sei. E outra coisa só de ver, eu já fiquei... gente, meu Deus, acho que não é pra mim, não. Não é pra mim. Aí depois você gravou também fazendo um cavalo de pau, né? Cavalo de pau. é. Mas aí a pessoa, ela anda em alta velocidade e depois dá o cavalo de pau. Aí primeiro com o carro, depois com dois carros, depois com três carros. Já pensou se um perde, se um perde ali a direção, sabe, um bate um no outro ali, eu fico imaginando um monte de coisa. Nossa, é, eu não sei, eu acho que é arriscado. Tem que ter muita coragem. Tem muita concentração ali, não pode errar nada. Muita tensão, né? É, isso aí é um domínio que você adquire do carro, é lógico que você começa treinando, aquilo lá é treinamento pra pilotos que querem fazer acrobacia com o carro, fazer show de carro, apresentação com o carro. então é um treinamento diferenciado. Ele é diferente do cara que quer ser piloto de competição, né? Que o cara entra lá em Interlagos, numa escola do Manzinho, ou escola de pilotagem em Interlagos, ele põe um macacão, um capacete, sapatilha, luva, põe o cinto, cinco pontos, entra no carro lá com o banco concha e o negócio dele é baixar tempo, fazer o melhor tempo possível. O nosso treinamento de piloto, de acrobacia, é assim, é um treinamento mais diferenciado. Então você começa com o cara pra ele pegar a noção com o slalom, pegar o domínio total do carro, aí começa fazendo as derrapagens 180, aí depois ele vai pra derrapagem de marcha ré, aí ele vai fazer derrapagem com outro carro, dois carros, né? Pra prender o tempo, o time, a hora que vira, a hora que não vira, que puxa o freio de mão, né? Aí tem o problema da largura das ruas, na época a gente podia fazer show nas ruas, cheguei a fazer show no Serete, seis metros de largura, né? Então quando você faz a derrapagem de 180, ela vira quatro, você tem que deixar uma metragem longe, né? Passar longe da guia e parar longe da guia, porque o público é o muro ali, a área de escape é o público. Então eu fui um dos únicos pilotos que conseguia fazer show no Serete, com seis metros de largura. Então é muito preciso, e quando você vai dar esse treinamento, você tem toda uma sequência, e aí você começa com um carro, depois introduz outro carro, aí o terceiro carro, quatro carros, e a gente fazia esse show na rua, né? Através da Volkswagen, a gente cansou de fazer essas apresentações. Três, quatro, para um. Eu não tenho coragem de fazer, porque assim, você tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Eu tenho que treinar muito para isso, eu tenho que me preparar muito para isso, meu psicológico. Agora, o que é bonito de ver, é lindo de ver. Sabe onde eu vi? Tem minha precisão? Eu vi no Beto Carreira, World, em Santa Catarina, tem um show da Hot Wheels. Isso. Nossa, e eles fazem apresentação, fazem com carros, fazem com motos, fazem com caminhões. Aquilo é uma evolução do show. É um show, eu adorei, eu adorei. Achei maravilhoso. Aquele show que você viu no Beto Carreiro, com o pessoal lá, é o show que a gente fazia na rua. E aquele show na rua, todos aqueles números, você vê o voo, os carros derrapando, toda aquela coisa, o que eles fizeram? A legislação de trânsito proibiu apresentações na rua. E eles, na época, eles tiveram a sacada, foram para os Estados Unidos, pegaram todas as coordenadas, e resolveram fazer um show em um parque fechado. E aí, a pessoa vai para o parque, aproveita e assiste o show lá. E, como não podia ter mais apresentações na rua, por causa da legislação de trânsito, foi proibido, aí era só em lugar fechado, autódromo, sambódromo, esse tipo de lugar, eles, na hora certa, montaram esse show e deu muito certo. E é um show fantástico, fantástico. É o show que tinha na rua na época do Esteves, do Euclides Pinheiro, do Jardim Cardoso, que foi evoluído. Quando você tinha 13 anos, foi esse show que você assistiu? Foi o show da rua. É, foi o show que eu fazia. É, foi o show que eu fazia pelo Esteves, pela Volkswagen, né, é o show Volkswagen espetacular, só que na época que eu assisti, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, foi o mesmo show, mas era o Carlos Cunha que fez. Entendi. E depois eu acabei fazendo, virando amigo, fazendo show com eles no Nordeste, eu fazia na mesma cidade, fazia de manhã, ele fazia à noite, às vezes ele fazia de tarde, eu fazia à noite, e no mesmo roteiro, eu e o Carlos Cunha, Volkswagen e Chevrolet faziam na mesma cidade. Foi muito... E tinha público pra isso, né, Lindomar? Muito, muito público. Tinha um público, assim, fantástico, porque era, as pessoas adoravam, onde você chegava, Mato Grosso, por exemplo, uma cidade chamava Jardins, eu cheguei a ficar uma hora e pouco dando autógrafo na época. Você imagina o que que era o show. é, não, você ia pra Bahia, pro Nordeste, pra aqueles lugares, você ficava ali e você não conseguia ir embora, tanto que as pessoas, era tanta... E não tinha celular na época, né? Então, assim, eram aquelas máquinas fotográficas comum e autógrafo. É, e todo mundo queria, tinha gente que pegava na gente, assim, pra ver se a gente era de verdade, era muito engraçado. Ah, que legal! Olha, que bom! E você conheceu o Norte do Brasil também? Conheci o Norte, o Nordeste, o Sul. O único local que eu não fui, devido às estradas na época, hoje, hoje, graças a Deus, nós temos condições de ir, se quiser ir, né? Que eu não fui, foi pra, na época, foi pra Cuiabá, naquela região do Mato Grosso do Norte, lá, né? Santarém, aqueles lá do, lá do Mato Grosso mesmo, que as estradas eram muito ruins, muito ruins. Mas a gente fazia show, a gente brincava, fazia show do Iapoque ao Chuí. A gente fazia show. Mas assim, direto, direto? Direto, era, eu passava, às vezes, mais de 30 dias fora de casa. Cheguei a passar quase 40 dias fora de casa, fazendo show. Todo dia, você estava numa cidade diferente, todo dia. Era de segunda a segunda. Era roteiro, né? Então, você começava aqui no interior de São Paulo, fazendo show, a hora que você via, você estava lá no, lá no Nordeste, em Salgueiro, Garanhuns, lá pra aquele lado. Ou estava lá no sul, Rio Grande do Sul, lá na Passo Fundo, aquelas cidades, lá do, longe do Sul. de visa com a Argentina, a Uruguaiana, eu fiz show, eu fiz show numa cidadezinha da Argentina, que já pertencia à Argentina, que eu não lembro o nome, que é ali na Uruguaiana. Então, eu conheci o Brasil praticamente inteiro. A única coisa que é ruim, que eu não tenho memória, né? Então, muitas cidades, eu não lembro o nome. Ah, então você conheceu esse Brasilzão todo aí, hein? Claro. Nossa, nosso Brasil aí, que orgulho. Conheci tudo, tem muita história. É, o povo nordestino também, dá pra você conhecer um pouquinho, né? O pessoal do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte, do norte, conhecer um pouco da cultura, né? Você conhece todas as culturas. No norte, no nordeste. Todas as culturas. Você conhece a cultura do gaúcho, do cearense, do nordestino, você conhece a cultura do baiano, você conhece tudo. Todas as culturas conhecem. É, a culinária, né? A culinária deles. A culinária diferente. É, é muito, muito gratificante. Tem muita coisa boa, né? Porque, assim, você vê as partes boas do Brasil, né? Que é um país imenso e você vê a parte ruim, né? Então, você passa por lugares maravilhosos, assim, que em um canto, que nem já fui para João Pessoa, Natal, Fortaleza, todos esses lugares, eu fichou. Então, você conhece aqueles lugares bacanas, aí depois você vai para a Bahia, também tem um lugar lindíssimo, mas você conhece a parte ruim, né? Que você passa. Eu passava com a carreta, uma carreta de 20 metros, você deve ter visto a foto lá, e você vinha dirigindo a carreta, assim, em algum lugar no Nordeste lá, e daqui a pouco parecia que acabava, mas você estava passando no quintal das casas, então você via o porquinho, o cagalinho, o cachorro correndo por dentro, ele entrava na porta da sala e saia na porta da cozinha, aquelas casas feitas de barro, e você passando ali, aquele cenário, é uma coisa fora, na época não tinha filmadora, não tinha celular para você filmar, então é uma pena, às vezes eu fico lembrando, nossa, imagina se tivesse essa facilidade que tem hoje para gravar, né? Esses lugares que eu passei, aquelas pontes de madeira, você passar com uma carreta de 20 metros, com um eixo só atrás, e ali descia todo mundo da carreta, com medo, né? O pessoal ficava morrendo de medo, e da carreta se pinguei lá, que a ponte não caiu, não aguentar, e ficava só eu dentro da carreta, tocando a carreta, e vendo se passava, as rodas, os pneus, né? Os pneus passavam fora da ponte, uma parte dos pneus passavam fora da ponte, porque a carreta era muito... e tinha que passar, para fazer show em determinada cidade, você cortava caminho, então, assim, é muita aventura, muita história. É. É. É isso. Então, ficam as lembranças, né? Fazer o quê? É. Agora, por que que você decidiu ser instrutor para outros dublês e pilotos? Então, quando eu saí da equipe Esteves, eu montei uma empresa de locação, de carro, né? Uma locadora de carro executivo. E aí, durante um bom tempo, estava tudo bem e tal, mas não era aquilo que eu queria. E aí, teve muita mudança na lei, aquela coisa toda, eu falei assim, olha, esse ramo não dá mais, eu vou voltar, eu não queria voltar, mas puxou, mas eu queria fazer alguma coisa ligada a carro, entendeu? Alguma coisa assim. Aí, eu fiz o curso de instrutor de trânsito, e teórico e prático, é um curso, né, bem puxado e tal, e pelo DETRAN, e comecei a dar aula, né? Eu já dava aula para pessoas habilitadas, ensinava as pessoas a dirigir, pessoas que tinham medo, e eu vi que eu tinha uma certa facilidade de fazer as pessoas dirigirem. Aí, montei o treinamento, e passei a ensinar essas pessoas que têm medo de dirigir, eu não quis trabalhar em autoescola, e deu muito certo, né? E durante muitos anos comecei. E aí, eu montei um treinamento de acrobacia, para pilotos, pessoas que têm um sonho que eu tinha, na época de ser piloto. Eu falei, poxa, se eu sei fazer, e tem muitas pessoas que sonham em fazer isso, né, em aprender a fazer uma derrapagem correta, estacionar o carro numa vaga, igual nos comerciais, fazer, andar em duas rodas, eu falei, eu vou. E aí, eu montei a equipe, montei uma metodologia, e comecei a ensinar esse pessoal que tem o sonho de ser piloto. Essa era a ideia, é realizar o sonho desse pessoal. e é muito gratificante. Tanto você ensinar uma pessoa que tem medo de dirigir, ou que está aprendendo a dirigir, e a pessoa se libertar daquele medo, daquela dificuldade de dirigir, como você realizar o sonho de uma pessoa, que é um sonho muito distante, porque não tem, quem que vai ensinar isso? Não tinha ninguém para ensinar. Na época, você aprende a dirigir, você aprende a pilotar, você entra numa escola, mas o show de acrobacia não tinha. E aí, como eu fui muito abençoado, muito, né, tive essa facilidade, entre aspas, né, de conquistar todo esse espaço, de aprender, de ter essa oportunidade, eu falei assim, o que eu puder fazer para ajudar, e para poder ensinar quem quiser, eu vou fazer. E foi aí que eu montei esse treinamento de show de acrobacia, piloto de acrobacia. E tem muita gente com medo de aprender a dirigir no bar? Tem, por incrível que pareça, e aumenta cada vez mais, porque o trânsito vai ficando tão, né, assim, as pessoas ficam assistindo televisão e vendo aquelas coisas, aqueles absurdos no trânsito, ou mesmo do lado do coisa, e aí chega na época de tirar a habilitação, aí tem as facilidades, né, que você já sabe quais são, tira a habilitação, joga na gaveta lá, por causa do tempo, né, de provisório e tal, para não tomar multa, e quando pega a carteira que, a definitiva para dirigir, não tem habilidade, já esqueceu tudo, se não dirigir, aí dirige menos ainda, e aí bate o medo. E aí a pessoa precisa dirigir, a pessoa vai falar, e agora, como é que eu vou fazer? Aí tem que procurar um profissional. Às vezes tem que estar com o marido, vira aquela briga, né, o marido não tem paciência, não tem a técnica de ensinar, acaba traumatizando mais, são raras exceções, que acaba ensinando a esposa a dirigir, ou a namorada, ou a irmã, então, assim, e é nessa que quem se especializou, e tem o dom, acaba levando vantagem, né, porque você consegue fazer a pessoa dirigir. Eu conheço gente que bateu o carro uma vez, nunca mais voltou a dirigir, nunca mais, né? É assim mesmo. E fica com aquele trauma, né? E é bom, então, você deixar aí o seu contato, porque tem muita pessoa, para as pessoas conhecerem o seu trabalho e saberem onde pode procurar. Com certeza tem muita gente querendo fazer isso. Você também dá aula para iniciantes de kart, quem quer começar a pilotar kart. A pilotar kart? Não, a kart eu aconselho, né, eu sugiro para a pessoa procurar uma escola de kart, por exemplo, se tem a Mauro competições, né, ele vai lá em Interlagos, ele pode iniciar também no kart indoor, né, que é um kart próprio para amadores, pessoas que nunca começou, e vai lá devagarinho, vai começando, você vê que ele tem aptidão, que ele tem jeito para a coisa, aí ele, né, parte para uma coisa mais profissional. Então, assim, para iniciar no kart, o que eu, tanto meninas, meninos, homens, quem quiser, tiver curiosidade, que é muito bom, independente de se dirige ou não, vai para o kart indoor. O kart indoor é sensacional. Hoje você tem aí na Aldeia da Serra, você tem na Grande Avião, você tem Interlagos, muito acessível, o preço é bacana, dá para se divertir, não precisa ir todo dia, toda semana, sem uma vez, duas, dá para você aprender muito. O pessoal que participa disso, eles são muito, né, ensinam, dão as coordenadas, e você vai pegando. Hoje tem aulas na internet aí, como piloto a kart. Agora, para dirigir, se a pessoa tem medo, tem trauma, eu aconselho procurar um profissional. Aí, depois tem aí o meu Instagram, tem o Facebook, né, tem o meu meio, aí a pessoa pode me dar contato. Passa o seu Instagram para a gente. É piloto, instrutor, né, arroba, piloto, instrutor, Lindamar Costa, ou o Instagram lá, arroba, equilibricar, qualquer um dos dois, que você entrar, você faz contato comigo. Aí tem o telefone, se quiser, eu passo também, é o WhatsApp, né, que é o 11, prefixo 11, 992486007. Tá certo. Então, para entrar em contato com você pelo Instagram, né, ou pelo telefone. Isso, pode chamar no WhatsApp também. Tá. E se tiver medo, trauma, quiser realizar o sonho de ser piloto, andar em duas rodas, fazer derrapagem, né, então, hoje eu tenho uma parceria com o Agnaldo Bueno, hoje, a gente foi a primeira equipe, os primeiros instrutores a ministrar um curso para dublê, né, curso para dublê. Então, ele já é dublê há muitos anos, né, então, e nós fizemos uma metodologia, um curso para dublê na parte de direção, né, porque às vezes o dublê, ele é dublê, ele pula, ele salta, ele luta, ele faz, e acontece, mas na hora de pilotar o carro, fazer uma ação com o carro, com o moto, o cara não sabe, ele acaba perdendo a oportunidade de atuar, né, então, e o mercado é muito competitivo, então, o cara que tiver mais completo, no caso, né, ele sabe pular de paraquedas, ele sabe pilotar um carro, ele sabe pilotar uma moto, ele sabe lutar, ele vai levar mais vantagem no mercado, e aí, por isso que a gente introduziu esse curso de direção exclusiva, é um treinamento exclusivo para dublê, então, para aprender a fazer cena, né, porque você tem todo um comportamento dentro do set de filmagem, para capotar, para fazer uma cena de perseguição, aí é outra pegada, então, a pessoa tem que aprender com quem tem experiência, que no caso, é o avinal do dublê. Você ensina tudo isso, né, eu, inclusive, também, dar cavalo de pau, fazer manobras perigosas, eu vi também, você ensina a pessoa a fazer baliza, né, mesmo correndo, eu vi uma cena, a pessoa estava em alta velocidade, aí deu, parece que deu ré e fez a baliza, gente, aquilo, coisa assim, rápida, dois segundos, como é que o cara conseguiu fazer isso? Tem que ser muito bom, né, faz parte do treinamento de acrobacia de piloto, né, de piloto de acrobacia, né, que é o cara que quer ser piloto de show, toma uma olhada, aí ele aprende essas manobras, ele aprende de uma maneira profissional, né, ele fica qualificado para fazer um show, uma apresentação, e aí se ele quiser, tiver interesse, ele monta uma equipe, e aí ele está apto para fazer apresentações, em recente de exposição, em show, em sambódromo, em autódromo, cartódromo, e aí ele pode fazer show, na rua não, na rua é proibido, então, quando a gente ensina, a gente já ensina da forma correta, e da forma segura, né, passa todas as coordenadas, que o cara precisa, de preparação de carro, de tudo, para que o cara seja um profissional, um piloto profissional, e aí, justamente para evitar, de fazer esse tipo de coisa na rua, racha, essas coisas, que acaba complicando a vida do cara. Ô, Lindomar, essa entrevista, ela vai para vários estados, ela passa pelo Brasil todo, né, e também no exterior, se uma pessoa quiser fazer um curso com você, e quiser vir lá do Nordeste, para ele se programar, são, é quanto tempo de curso, para ele aprender tudo isso, que você falou? Depende do curso que ele quer, por exemplo, se ele quiser ser um piloto de eclobacia, sobre rodas, né, de carro, andar em duas rodas, então, ele tem que fazer uma programação, para que ele venha, e ele fique, pelo menos, uma semana aqui, entendeu? Para fazer o curso completo, mas ele pode fazer em etapas, ele pode vir, ficar aqui numa, como o Lindomar, meu xará, fez, quinta, sexta, sábado e domingo, né, ou sexta, sábado e domingo, aí ele faz uma parte do, 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 do treinamento, a gente pode iniciar tanto pelas duas rodas, ou a parte mais complicada, daí depende muito o que ele quer, e aí, é tudo questão de, depende do que o cara, eu quero só andar em duas rodas, aí ele faz a programação, vem num final de semana, num feriado, e inicia o treinamento, na cara, não foi o suficiente, ele retorna, faz uma outra programação, e retorna até ele aprender, mas assim, geralmente, quando o cara vem fazer esse treinamento, de duas rodas, por exemplo, ele vem num final de semana, sexta, sábado e domingo, com a base que ele tem, e com tudo, se ele voltar para a terra dele, com aquela base que, que, que ele teve, ele anda, se ele pegar para treinar, ele anda, porque assim, as duas rodas, é um, é muito técnico, né, então assim, a gente dá toda a parte técnica, e depois vai do cara, por exemplo, o Lindomar, se ele pegar uma rampa hoje, lá na terra dele, comprar um carro, preparar o carro, com todas as informações que foi passada para ele, num final de semana lá, ele começar a treinar, ele anda, depois é aperfeiçoar, né, aí a questão do cara aperfeiçoar, quanto mais treinar, melhor fica. E para quem tem medo também, o Lindomar, para quem tem medo de dirigir, também pode fazer o curso com você, né, Exatamente, aí já é um treinamento específico, para aperfeiçoar a direção, para quem tem medo de dirigir, a pessoa que tem um trauma, que, né, sofreu um acidente, ou que nunca, porque tem um medo do desconhecido, é a pessoa que só tem habilitação, nunca dirigiu, ou às vezes, né, teve, fez algum esquema para adquirir a habilitação, e nunca dirigiu, nunca sentou no carro, por questão financeira, não tinha condições de comprar carro na época, que o marido não deixava, tem uma série de fatores aí, que pode ter impedido a pessoa de dirigir, aí o que ela faz? Ela entra em contato conosco, marca, e aí inicia o treinamento, né, no final de semana, no sábado e no domingo, já é o suficiente para ela começar a pegar toda a noção, porque não é o mesmo treinamento que é dado em autoescola, é um treinamento diferenciado, nesse treinamento é uma metodologia exclusiva nossa, nós pegamos muita coisa da experiência de show, de pilotagem e tal, e acabamos inserindo nesse treinamento, nessa metodologia, que ajuda a pessoa a ter um domínio mais rápido do carro, então assim, o problema de dirigir, na maioria das vezes, é a falta de habilidade, falta de domínio, quando você ensina a pessoa a dominar o carro, o resto flui, o problema é você, a pessoa não tem domínio do carro, não tem aquela habilidade, ela começa a aventurar na rua, e a hora que pinta o imprevisto, né, aí a casa cai, é onde acaba piorando o trauma, né, aí a pessoa fala, eu não vou dirigir mais, leva uma buzinada, ou dá uma encostadinha, uma raladinha, sobe numa calçada, aí, ah, não, não é para mim, não quero mais, então se fizer da forma correta, né, a pessoa vai dirigir, nunca vai ter problema. E você é credenciado pelo Detran, né? Pelo Detran, teórico e prático. Teórico e prático. Então tá bom, Lindomar, muito obrigada pela sua entrevista, eu fiquei assim, super feliz, de conhecer coisas assim, novas sobre automobilismo, né, e, porque, eu gosto muito de ver, posso não ter coragem de fazer tudo, mas eu gosto muito de assistir esse show, esse espetáculo, me deixa feliz, sabe, é bonito, me enche os olhos. Muito gratificante. Quando a gente vai com algum show assim, me avisa, para eu ver se eu consigo ir assistir, porque, meu filho também gosta, eu e ele, a gente faz uma dupla perfeita. Aí a gente vai se divertir assistindo, tá bom? Tá bom. Eu não sei, se aparecer alguma coisa, se tiver algum show, se você for fazer, ou se você souber, aí, se você puder me avisar, eu te agradeço. Tá? Eu aviso sim, nós estamos iniciando agora, que nem agora eu estou saindo, para fazer essa gravação aí, de um clipe, né, de um cantor famoso aí, eu não posso falar agora, porque, se não vaza informação, mas é um capotamento, que vai fazer parte de um clipe aí, de um cantor famoso. e nesse rapaz, que vai fazer a capotagem, no qual eu vou dar uma assessoria lá para ele, nós vamos fazer um evento, que é um recorde mundial. Então, assim, quando iniciar esse treinamento, nós vamos bater um recorde mundial, mas vai ser surpresa. E é um recorde, assim, vai ficar na história, né, e está ligado as duas rodas. Nossa, que curioso. É, então, depois eu te passo em off, mas ficam ligados aí, que daqui a pouco, vocês vão começar a ver, e eu vou te convidar para assistir o treino. Então, Ah, que bom, obrigado. É um treino por recorde, né, nós já estamos com o carro preparado, já está tudo certo, eu acho que mais coisa de, a pandemia atrapalhou um pouco, né, tem um canal Equilibri Car, que eu esqueci de falar, é rapidinho, o Equilibri Car. Então, aí, você me convida, que eu vou filmar, e vou colocar no meu canal do YouTube, qualquer coisa, eu faço uma entrevista com você lá. Show, maravilha. E esse, esse canal Equilibri Car, que a gente esqueceu de falar, é um canal que eu idealizei, né, começou aí, um pouquinho antes da pandemia, e, é um canal de entrevista. É o seu canal do YouTube, né? É, do YouTube. Equilibri Car. É um canal de entrevista, que é um desafio, você fazer a entrevista com os pilotos, né, eu faço a entrevista com o piloto, preparador, ou mecânico, de competição. Certo. E aí, tem um ranking, é um desafio. E o cara passa na rampa, por exemplo, o cara é piloto de Stock Car, vamos imaginar lá, o Sérgio Jimenez. Ele vai lá, dar a entrevista dele, conta a trajetória dele, depois ele... Ele compete com você? Isso, aí, não, ele compete com outro entrevistado, com outro piloto, da categoria dele, ou um preparador, tal. E aí, eles vão passar na rampa, cinco vezes. Aquele que tiver andado com, equilibrado o carro, uma maior distância, vai liderando o ranking. Entendeu? Até chegar o próximo entrevistado e tentar quebrar aquela distância que ele fez. Por exemplo, ele, ah, ele conseguia andar cinco metros, conseguia andar dez metros. E aí, o próximo tem que até bater a marca. Então, assim, essa é a disputa e esse é o objetivo do Equilibricar. Então, ele entrevista as pessoas, conta a trajetória do piloto, né, quem é o piloto, onde ele começou, o que ele corre e tal, e depois chama ele para o desafio. Tem piloto que aceita e tem piloto que não aceita. É, o desafio, porque tem uns que tem medo, apesar de andar lá 200, 300 por hora, hora de passar na rampa em duas rodas, ele tem medo. Mas é seguro, tem a quinta roda. Não é para qualquer um, não. É, mas é um programa muito legal. Infelizmente, a pandemia acabou, né, atrapalhando aí e nós vamos retomar o canal brevemente aí. Assim que as coisas começarem a normalizar, nós vamos retomar esse canal aí. Vocês fiquem ligados. Tanto no canal Equilibricar, como no Estútil Drive, que é o treinamento para a Dubré, e no recorde mundial aí que nós vamos tentar bater. Beleza? Beleza. Então, tá. Então, gente, quem quiser procurar o Estúdio Drive aí, tá? Para se aprimorar no volante aí, na direção de veículos, tá? Ou para fazer curso de dublê. Então, é só procurar o Lindomar. Muito obrigado por essa entrevista, tá? Eu agradeço. Obrigado a você. Você é o cara, assim, nota 10. Obrigado, obrigado. Nossa, eu fiquei conhecendo um pouquinho do áudio, que eu também não conhecia, e muito obrigado, sucesso aí no clipe, aí que você vai fazer. Obrigado. É isso. Beijo grande. Eu quero agradecer aos ouvintes que ficaram ouvindo a entrevista até o final, e procurem ele, repete, por favor, aí as suas redes sociais para as pessoas entrarem em contato. arroba, né, no Instagram, arroba piloto, instrutor Lindomar Costa, vocês vão achar lá, e, ou EquilibriCar, digitou, você já vai achar lá, um já chama o outro lá, tá lá o Lindomar Costa, piloto, instrutor Lindomar Costa, ou arroba EquilibriCar. Ah, vou te dar uma sugestão, você que gosta, curte carro também, tanto para você, como para os seus ouvintes, né, os seus seguidores, deu curiosidade de conhecer um carro, que eu sou instrutor também, da parte dos carros premium, né, dos eventos aí, com Jaguar, Land Rover, Audi, BMW, eu atuo nessa área também, dando, ministrando instrução, ensinando o que que o carro tem, oferece, e tudo mais. Então, uma dica para você, vá na concessionária, ou vá nesses eventos, e faz um test drive no carro, começa a se interar da tecnologia, não importa a marca, se é Mercedes, se é Audi, se é BMW, mas você tem interesse, quer conhecer, dá um pulo lá numa concessionária da marca, que mais te interessa, e faça um test drive, que é muito bacana, vocês vão adorar. Ok, então, o meu Instagram é é alexandra, é arroba, alexandra5663, o meu Facebook é alexandramota, mota com dois t's, e fique ligadinho no meu canal do YouTube, que é, fala aí, podcast de entrevistas com a Alexandra Mota. Obrigada, Luiz, e o maior sucesso para você, boa sorte no clipe, e até a próxima, então. Legenda Adriana Zanotto